Eu estou sentado no computador. Até não soube, né eu? Tenho, tenho, até hoje. Tenho muitos fãs aqui. Estou no nosso empateiro. É, está passando. Eu tenho um pouco de todos. Gente, eu me conheço que chegava. Até hoje eu me compro, eu me compro, eu me compro, e vai abrir uma pessoa, e vai abrir um preto, e eu sinto que eu não era com você, eu não era com você, eu não era com você. É, eu tô meio parecida. Vem com quem que já fez com minha, A cara do céu, olha a cara do céu. É realmente, vem, vem pra cá. Vamos começar a mim dos pés à cabeça. Vem se precisa de algum retoque essa menina. Dos pés à cabeça, por favor. Até os pés, até os pés. Olha isso. E agora tem a prova do disco.